Leve convosco Leve convosco Mas não tem nada não Só guardo o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como renascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada vai valer Lamentar a dor Nós temos que seguir em frente A vida não parou Vai ser difícil esquecer Tudo o que passou Mas são as quedas que ensinam A cultivar o nosso amor Pensar No nosso futuro E pensar No nosso futuro Marita reentusiasmada Para andar aqui abaixo Por que não amor? O que passa? Hã? Não dão em nada Em nada Ouço aquele som Lembro de você Como acabou Mas não tem nada não Só guardo o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como renascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada vai valer Lamentar a dor Nós temos que seguir em frente A vida não parou Vai ser difícil esquecer Tudo o que passou Mas são as quedas que ensinam A cultivar o nosso amor Pensar No nosso futuro Pensar No nosso futuro E ser feliz No nosso futuro No nosso futuro No nosso futuro E ser feliz No nosso futuro E ser feliz